Quero começar e se transbordar com uma palavra assim poderosíssima, metanoia. E o que é que significa metanoia? Todo mundo, mergulha agora. Mudança de mentalidade. O que é que significa metanoia? Significa transformação. E eu tenho um propósito muito claro com Deus e contigo, desde o começo. Quem está aqui comigo sabe disso. Que o propósito é salvar vidas. Nós queremos salvar vidas da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, da angústia, do medo e tantas coisas. E o segundo é levantar vencedores. Nós temos salvos muitas vidas e temos levantado vencedores. Mas Deus me coloca no coração. Ei, Geraldinho, Deus tem me dito. Os combatentes não podem só ser pessoas que rezam. Eles têm que ser pessoas que a partir da oração se tornam vencedores. Vencedores na sua profissão, vencedores na sua família, vencedores na sua casa, vencedores na sua vida financeira. Que sejam pessoas prósperas. Pessoas que avancem, que prosperem na vida, nas sete áreas da vida. Eu quero que você seja um vencedor na sua vida espiritual. Sim, é a primeira de todas as áreas que nós temos trabalhado. Mas eu quero que você seja um vencedor na sua família. Eu quero que você seja um vencedor na sua profissão. Eu quero que você seja um vencedor na sua vida financeira. Que você tenha capacidade de fazer coisas. Eu quero que você seja vencedor emocionalmente. Que seja uma pessoa que vença nas suas emoções. Na sua afetividade, na sua sexualidade, na sua saúde física. E olha, eu quero falar uma coisa para ti. Amado, amada de Deus, escolhido, escolhida de Deus. E o que é metanoia? Metanoia é o seguinte, é uma transformação. Então, entenda. O que é isso? É preciso mudar de fase. Todo mundo escreve essa frase. Escreva essa frase. É preciso mudar de fase na minha vida. Eu preciso mudar de fase na minha vida. Muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Nós nos acomodamos. Nós não fomos feitos por acomodação. Nós fomos feitos por movimento. Nossa vida é movimento. Perceba que nossa vida é movimento. Tudo que tem movimento tem vida. Primeira coisa que a gente se angustia quando alguém tem um acidente. Quando a pessoa nem se mexe. Você diz assim, meu Deus, morreu. Não é? Fala. Se mexe. É isso que a gente quer. E eu quero falar uma coisa para ti. Muita gente parece que sofreu um acidente e está lá morto, desmaiado. E eu estou dizendo para ti. Jesus está dizendo, fala. Se mexe. Sai dessa paralisia. Sai desse desmaio. E eu quero falar para ti que até a água parada apodrece. Então vida é movimento. E eu quero falar para ti que é preciso mudar de fase. Tem gente que paralisou no seu casamento faz tempo e diz assim. Eu não sei porque o casamento está dando errado. Parecia que estava dando tudo certo. Olha. Meu irmão. Se o seu casamento paralisou. O casamento precisa avançar. Eu sempre conversei isso muito com Débora. O nosso casamento, ele vive em fases. E a gente está subindo de nível. Eu disse para ela. Nosso casamento agora está chegando a um novo nível. Uma nova fase. Casamentos que param. Você diz até assim. Às vezes você fica assim. Aquele casamento parecia tão bom. O que aconteceu? Acabou. Separou. Eu vinha na internet. Estava tudo tão bonito. E agora separou. E eu quero falar para ti. Porque nós precisamos mudar de fase. Um casamento não pode estar parado. Uma vida financeira não pode estar parada. Uma vida profissional não pode estar parada. Tem gente que está acomodada no seu casamento. Tem gente que está acomodada na sua casa. Tem gente que está acomodada na sua profissão. Tem gente que está acomodada. Não, está bom assim. Está bom assim. E você só vai perceber quando está ruim. Quando acontecer um problema. Porque na vida é assim. Ou você vai para frente. Escuta o que eu vou te dizer. Ou você vai para frente. Ou você vai para trás. Parado ninguém fica. A vida. Escute bem. A vida é assim. A vida é assim. Ou você vai para frente. Ou você vai para trás. Parado não tem. Então entenda. A nossa vida precisa assim. Eu chegar nessa fase. Depois que eu cheguei aqui. Eu preciso olhar e dizer assim. Vou para frente. Preciso passar uma nova fase. E eu entendo que cada fase. Desde que você nasceu. Que é assim. Você era criança. Você era bebezinho. Depois você se tornou criança. Já andava só. Depois você se tornou uma criança maior. Você já fazia muitas coisas só. Depois se tornou adolescente. Jovem. Adulto. Idoso. Vai morrer. A vida da gente é feita de fases. Tudo passa. Tem gente que quer viver no passado. Você não é museu. Passou. Tem gente que fica aprisionada a uma fase. Que viveu na vida. Mas antigamente era tão bom. Ei. Não. Bom é hoje. Sabe por que você está dizendo que antigamente era bom? Porque você não está criando um novo momento. E aí você precisa criar um novo momento na sua vida. Como assim, Geraldinho? Um novo momento. Para você fazer isso. Você precisa queimar a ponte. Aqueles que foram conquistar o México. Quando eles partiram de Cuba e foram para lá. Quando chegou, Hernão Cortei disse assim. O homem que estiver com medo aqui. Pode pegar o navio e voltar para Cuba. Houve um grande silêncio. Ninguém nem disse que estava com coragem nem com medo. Ele rapidamente teve uma atitude muito sábia. Pode queimar os navios. Mandou queimar os navios. Só existe uma opção agora. Ou a gente vence e conquista o México. Ou então acabou. Ou morre. Foi o que aconteceu? Eles conquistaram. Mas eles conquistaram por uma coisa. Porque eles chegaram com muito medo. E ele foi sábio. Queimou o navio. Então eu quero falar uma coisa para ti. Toda vida que você subir de fase. Você precisa queimar a ponte que te leva a fase anterior. Escuta bem. Por que tem gente que vive aprisionada num relacionamento. Num namoro. Num relacionamento. E nunca avança. Ei. Escuta que isso aqui é poderoso demais. Por que tem gente que não avança num relacionamento. Por que tem gente que não avança. E assim. Você olha. Eu atendo pessoas que estão sofrendo há cinco anos pelo namoro que acabou. Sabe por quê? Porque não queimou a ponte. Vive sofrendo por uma coisa que viveu. Mas antigamente a gente era tão feliz. Mas no nosso casamento. No nosso namoro a gente era tão feliz. Eu já fui tão feliz. Minha irmã já passou cinco anos. Vocês não são mais felizes. Acabou. Queima a ponte. Vai adiante. Próxima fase. Próxima fase. Me desculpe dizer até uma palavra que o povo do mundo diz. Mas é. A fila anda. Mas anda. E anda mesmo. Para que a metanoia aconteça na minha vida. Eu preciso queimar a ponte. Por que? Porque cada vez que eu queimo a ponte. O processo é irreversível. Cada vez que eu avanço de fase. O processo é irreversível. Quando eu digo para vocês aqui. Escuta bem. Sabe o que é um processo irreversível? Quando eu olho para vocês. Tenho compromisso. Eu disse assim a vocês. Eu vou estar aqui com vocês todos os dias. Isso me leva a um novo nível. A uma nova fase na minha vida. Leva ou não leva? Leva. Porque quando eu digo para você. Eu tenho um compromisso. Nós vamos estar aqui todos os dias. O que é que acontece? Eu posso adoecer. Eu posso ter dor de barriga. Eu posso ter dor de cabeça. Eu posso estar com o que está. Eu estou aqui todos os dias. E isso é forte. Sabe? Por que você entende que isso é forte? Porque eu queimei a ponte. Porque eu podia dizer assim. Não. Eu vou estar no dia que der certo. Eu estou aqui com vocês. No dia que der certo. O que acontece? Quando eu queimo a ponte. Toda a minha vida se adapta a isso. Então eu tenho que adaptar. Quando eu vou fazer uma consulta. Quando eu vou para o médico. Quando eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Eu queimei a ponte. A ponte foi queimada. Não é quando dá certo. É hoje. Então eu quero falar para você uma coisa. Cada vez. Que você quiser subir de nível. Você precisa queimar a ponte. Que te leva ao nível anterior. E aí nunca mais volta. Nunca mais você volta para Cuba. Você conquista o México. E eu quero falar uma coisa. Sabe por que as pessoas não mudam? Porque elas têm medo. Porque elas não acreditam. Sabe por que as pessoas não avançam na vida? Porque elas não acreditam. As pessoas não acreditam que elas podem avançar financeiramente. Elas não acreditam que possam avançar mais no casamento. Tem gente que acha que não pode mais avançar no casamento. Pode sim. Eu debato muito isso com Débora. A gente conversa muito. O nosso casamento. Para ser um casamento para sempre. A gente vai precisar sempre subir de nível. Nós vamos precisar sempre sentar, refletir e avançar. Vamos melhorar nisso. Vamos avançar nisso. E nunca mais voltar para aquilo que a gente vivia no passado. Entenda? E isso funciona na sua vida inteira. Meu irmão. Minha irmã. Capta o que eu estou falando para ti. Isso aqui que eu estou falando não é para casamento não. Isso aqui entenda. Tem gente até pensando que eu estou falando isso para casamento. Não é. Isso aqui é para as sete áreas da sua vida, amado. Isso aqui é na tua vida espiritual. Na tua vida financeira. Sim. Na tua vida profissional. Para todas as áreas da sua vida. E aí. Eu quero te falar isso. Sabe por que as pessoas não mudam? Porque elas têm medo de errar. Você já percebeu como você tem medo de errar? Nós temos muito medo de errar. Nós temos muito medo de errar. E eu quero te dizer uma coisa. Quer avançar de nível? Erre. Quer subir de nível? Erre. Erre muito. Mas nunca erre nas mesmas coisas. Ei, grava. Nunca erre nas mesmas coisas. Todo mundo sabe que a melhor forma de aprender é errando. Cada vez que você faz. Cada vez que você faz. Cada vez que você faz. E erra, você melhora. Eu costumo dizer o seguinte. Eu nunca perco. Ou eu ganho. Ou eu aprendo. Então. Aquilo que eu não ganhei. Aquilo que eu não ganhei. Eu aprendi. Ai, Geraldinho. Você errou. Mas aprendi. Esse erro eu não faço mais. Esse erro eu não comento mais. Quem quer subir de nível precisa errar mesmo. Mas nunca o mesmo erro.